Se difícil é aqui o teu viver Tantas lutas que aumentam o teu sofrer Ergue os olhos para o céu pra confiar Pois Jesus estende a mão pra te salvar É nos braços de Jesus que eu quero me esconder É na sua mão que eu vou segurar Não existe um outro igual em nenhuma salvação Só nos braços de Jesus eu quero estar Se na minha porta vem o tentado Ele quer que eu me esqueça do Senhor Busco perto sempre estar do Salvador Enfrento toda prova sem temor É nos braços de Jesus que eu quero me esconder É na sua mão que eu vou segurar Não existe um outro igual em nenhuma salvação Só nos braços de Jesus eu quero estar É na sua mão que eu quero me esconder É na sua mão que eu quero me esconder É nos braços de Jesus que eu quero me esconder É na sua mão que eu vou segurar Não existe um outro igual em nenhuma salvação Só nos braços de Jesus que eu quero me esconder É na sua mão que eu quero me esconder É na sua mão que eu vou segurar Não existe um outro igual em nenhuma salvação Só nos braços de Jesus eu quero estar Só nos braços de Jesus eu quero estar